E aí, aqui é o Miyuki e estamos aqui em mais um vídeo de Zelda Majora's Mask e eu tô aqui em uma... Ah é, eu desci o poço, né? O poço me lembra... Ai, ai, nananana, eu não te vi aí, eu tô... com licença, com licença... Feio! Ele tava camuflado! Fechada no popô! Tu fica aí! Tá, pera! Então vai na espada mesmo! E aí, cara? Vem cá, vem cá, vem cá! Não, não vem não! Fica aí, tá? Fica aí, deixa que eu vou até você! Nananananananananana... Sai, seu... Não quero! Sai, 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 seu pedófilo! Pedófilo... Eu acho que eu tenho que matar esses dois para as portas abrirem, eu acho que é isso! Sai, pedófilo! Sai, pedófilo! Sai, pedófilo! Sai, pedófilo! Morre, morre... Não, 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 não! Pedofilia! Pedofilia é crime! Pedo... Eu sou apenas uma criança inocente! Ah, não! Ah, não! Ah, não! Vou ter que botar fogo neles! Tudo que... Que... Que renasce, que se regenera, vocês põem fogo! Agora ele virou zumbi! O outro lá também! Meu, isso é muito sinistro! Queima tu também! Agora ele... Ele virou um zumbi magrinho! Não! Pedofilia! Ele tá pelado agora, isso é nojento! Sai, nojento! Sai, nojento! Será que ele morre agora? Não! Ele não tá morrendo de verdade! Tu vai levantar, né, o... Maldito! Será que tem que pôr fogo nele de novo? Ai, isso é muito estranho! Isso é muito sinistro! Deve estar no chão morto, mas ele... Ele não morre! Ok, como mata essas aberrações? Tá, eu não sei como é que... Me disseram pra usar a canção da cura daquelas lumbis, mas... Pelo jeito, não é aqui! Então, eu acho que é lá em cima mesmo! Água natural! Poço de água natural! Tá bloqueado, né? Por causa dos fantasmas, mas... Eu sou o Link! Eu sou corajoso! O que traz o reino encano à terra onde são vagos mortos? Ahn... Este não é um lugar para alguém tão cheio de vida como você! Como você está querendo se unir aos mortos? Isso é magnífico! Se é assim, então durma tranquilamente com a melodia da escuridão que o grande compositor Char tocará! E una-se às filas dos mortos! Ah é! Vou aprender a tocar, é isso! Pera! Ah! É pra usar flauta sem querer! Não foi... Usar de cura! Tipo, sem querer eu peguei a ocarina, então... Deu o barulho que tinha que usar uma canção... Uma... Uma... Canção! Ah! De algum modo meu coração está tranquilo! Essa melodia está cheia de paz! E sem embargo... Olha! Sem querer! Para alguém da morte e da escuridão como eu, uma canção como essa não faz nenhum sentido para mim! Deve deixar de resistir inutilmente e unir-se rapidamente às filas dos mortos! Ah! Ele ainda está cantando a música de dor e sofrimento! Provavelmente eu tenho que tocar alguma música, então... Ah! Eu tenho... Essa canção eu aprendi com o fantasma lá naquela... Fazer chover! Tem alguma coisa a ver com a água? Tem alguma coisa a ver com o fantasma que está lá embaixo? O quê? O que é isso? Essa canção! Não tinha alguma coisa a ver com cura também? Eu não lembro bem! Não! Não pode ser! Essa canção! Ah! Mas que diabos! Oh! E tudo acabou bem! Eu não ent... Tá! Olha! Agora tem rio! Oh! Olha o que que eu fiz! Eu sou... O que eu fiz! Meu Deus do céu! Eles morrem na água seria bom! Só... Ahhhhh! Mas que... Tá... Aquela... Essa música é movida pela água do rio, né? A energia. E as múmias dormem. Com essa música. O que diabos está acontecendo? Virando um boneco de poço agora. De posto. Mesmo boneco de poço. Mexe, mexe, mexe. Afunda. Ah, eles estão afundando agora. Virando plantas. Ah, eu curei o mundo. Ha! Ah, eu curei. Fletch, meu querido irmão. Perdoe seu espírito estúpido irmão que sonhava em reviver a família real. Quem não temiam a morte? Quem não temiam a morte? Com a canção de meu irmão, se quebrou a maldição colocada sobre mim. É tudo graças a você. Ah, de nada. Os mortos não deveriam estar vagando por essa terra. Tudo foi um truque do mascarado que aborreceu todo mundo. Ah, já sei quem foi. Né? Se realmente não teme a morte, gostaria que fosse ao templo dessa terra e cortasse pela raiz a maldição que nos atormenta. Tá, já sei onde é. Para isso, o único que conhece o caminho ao templo te conduzirei até o rei. O rei está nas ruínas do castelo e cana, esperando a chegada daquele que quebrará a maldição. Ah, esses fantasmas adoram nos levar... Esses fantasmas adoram nos guiar até os lugares, né? Meu pedido final foi feito. E sumiu. Mas ok, eu curei aqui os mortos dessa cidade com essa água. E pelo jeito, o que curava era a música que tocava naquele coisa ali. Que ainda está tocando, muito feliz. E pelo jeito, eu acho que essa água vai ir para algum lugar. Ah, garotinha. Ai, que feia. Ah, ela achou que eu era um monstro. Pera, menina. Não fiz nada, não. Ô, mulher. Mas, mas, mas... Eu achou que eu ia se trancar dentro de casa. Oxe. Pera, tem um buraco ali que eu nunca vi. Tem um buraco ali. Eu não vi esse buraco aqui. Castelo antigo, tá? Isso aqui... Ah! Eu posso empurrar isso aqui? Isso aqui é uma pedra. Eu sei que dá para empurrar pedras. O que aconteceu? O que aconteceu? Algo aconteceu. E eu não sei o que que é. A guria saiu de novo. Ah, pera. A guria saiu. Será que eu não preciso ficar invisível? Isso aqui é pelo jeito que eu fui invisível. Moça! É, eu estava invisível, realmente. Tá. Próxima vez que ela sair, eu já sei o que eu vou fazer. Ficar invisível. Tá. É isso aí que eu tenho que esperar agora para acontecer. De novo. Ó, ó, ó. Ah, agora eu estou invisível. Ninguém me vê. Agora eu segui essa guria até o poço. Viver. 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 Agora a gente observa, só observa. A moça está olhando para o chão. A moça está olhando para o chão. Você está olhando para o chão? Só isso? Ah, então eu vou chegar na tua casa primeiro. Se nada acontece na porcaria desse poço, eu vou lá para a casa dela. Não te esperei esse tempo todo para ficar olhando para ver o poço. Ah, eu posso entrar na casa dela. Ela saiu, agora eu posso entrar. Ah, aqui a música é mais alta, caramba. Vamos antes que ela volte, melhor. Pronto, assim ela demora mais para ficar em casa e eu vou ficar vasculhando a casa dela. Se bem que eu estou invisível, né? Será que quando ela entrar eu vou continuar invisível? E daí ela não vai me ver invisível porque eu sou invisível. Pessoas invisíveis costumam não ser vistas. Pessoas invisíveis costumam não ser vistas. Ai, caramba! Que porcaria... É essa. Essa mão parece diferente. Parece que está esperando que seu coração humano seja curado. Ah, tá. Entendi. Tá, né? Isto... Ito... Isso... Uuuuuh... Uuuuh... 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 Uuuh... Uh... 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 Pai? Da onde surgiu essa guria? Ela tava... Pamela Ela tava lá no poço O que você tava fazendo todo esse tempo? Você não estava fazendo nada Eu estava tentando sair ruim Apenas um pequeno pesadelo Não foi ele que falou isso, eu não sei Pamela Ai que emocionante Terei uma máscara de múmia Tipo, foda-se Eu tenho uma máscara Obteve a máscara de gíbrido Essa máscara foi uma vez a espantosa cara do pai de Pamela Essa máscara parece tão real Que um gíbrido poderia confundir Feito Tá, acaba isso logo Oi Eu tô aqui Eu tô aqui Eu existo Nossa, o cara tava preso aqui o tempo todo Tá, alguém pode me ensinar aquela... Sabem demais Estão sabendo das coisas aqui, ó Por que a guria ficava olhando lá pra baixo? Já sei pra onde eu devo ir Licença, que eu tenho coisas para fazer Lá embaixo Dá, machucou um pouquinho Oi gente, eu sou uma múmia Vem cá, sejam meus amiguinhos Amiguinho Oi Conversa comigo Deixe algo Deixe algo Deixe-me algo delicioso para mastigar Algo que cria essa quando se rega De preferência cinco deles Ah, não brinca Ah, não brinca Não 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 brinca Que eu vou ter que Onde é que eu compro porcaria de feijão mágicos, hein? Se não tem O que eu quero, saia Saia Ah, vou descartar Não acredito Eu tenho que comprar feijão mágico Pra esse cara Onde é que tem pra vender feijão mágico Se não seja lá no Amor, onde vende feijão mágico? Não sei Procura na casa do João E o pé de feijão Tá Vamos ficando por aqui Depois dessa Assim Vamos deixando por aqui um pouquinho Deixa por aqui o episódio Eu sei que a gente não fez muita coisa Mas fizemos Então se você sabe Onde vendem feijão mágico Sem ser lá Naqueles decos Lá, lá, lá Naquele Naquele lugar Lá dentro do castelo Ou sei lá o que Comenta aí embaixo É isso aí, gente Espero que vocês tenham gostado Deixe seu like Pra ajudar na divulgação do vídeo Do canal e tudo mais E é isso aí Muito obrigado por assistir até aqui E até Mais Espera que eu tenho que fazer um negócio Não 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 Yeeey